Eu avisei que esse especial de Páscoa ia ser tudo isso mesmo que você tá imaginando. E hoje, um vídeo tão pedido e que gera tantas dúvidas. Tabata, quanto eu posso cobrar pelo meu ovo de Páscoa? Só esse tema já tá valendo o seu like, clica no joinha aqui embaixo, deixa o seu like. E bora pra esse vídeo maravilhoso, pra esse especial de Páscoa que assim, tá apenas começando, né minha gente? Tem muita coisa pra gente ver pela frente ainda. Olá, eu sou a Tabata Romero e esse é o canal mais docemente empoderado da internet. Se você quer ganhar dinheiro vendendo doces, parabéns, você chegou ao lugar certo. Começou o fevereiro e você já está aí pensando qual produto investir na sua temporada de Páscoa. A mão começa a coçar pra você criar a tabela de preços e valores e é quando você se depara com o tipo... Eita, eu não sei quanto cobrar. Sim, esse é um momento muito confuso e a gente se atrapalha toda na hora de definir qual preço que a gente vai vender o nosso produto. Mas vamos lá, né? Hoje eu vou te apresentar um passo a passo simples pra você saber direitinho qual preço você vai colocar em cada produto seu. Hoje vamos falar do ovo de Páscoa tradicional, aquele ovo que tem duas bandinhas de chocolate coladinha, sabe? Aquele mais clássico que vende aí nos mercados. O cálculo do preço do ovo de colher é diferente do ovo tradicional, tá? E ele eu ensino melhor no nosso curso de Páscoa. Vamos lá! Primeiro passo pra você colocar preço no seu produto. Escolher os tamanhos. A gente tem vários tamanhos de ovos, né? 100, 250, 350, 500, 1 quilo. Tem vários tamanhos aí que a gente pode escolher. O que eu recomendo nesse começo, né? Se você está começando agora, eu recomendo você se apegar a três tamanhos diferentes. Que você pode chamar de PMG. Isso porque você compra um ovo de Páscoa aí numa forminha de 350 gramas, o seu cliente não faz a menor noção que esse ovo pode ou deverá pesar 350 gramas, né? É a gente que tem balança e consegue saber o quanto pesa o nosso ovo de Páscoa, que tem essa noção. As pessoas normais nem balançam em casa. Como elas vão saber que um ovo desse pesa 350 gramas? Então, por isso, eu recomendo que você faça a sua tabela montando nos tamanhos PMG. E aí, três tamanhos já é o suficiente. Mas se você quiser dar uma rosadinha um pouco maior, você pode também incluir o tamanho PP e o tamanho GG. O tamanho PMG, ele já cumpre muitos papéis, né? E é bom a gente não dar muitas opções aí pro nosso cliente, senão ele fica mais atrapalhado na hora de fazer a encomenda. Então, a gente já chega com opções reduzidas pra ele fazer o pedido com mais eficiência e clareza. E aqui, vamos levar em consideração que um ovo de Páscoa do tamanho de 250 gramas é o nosso ovo P. E um ovo de Páscoa no tamanho de 350 gramas é o nosso ovo M. E o nosso ovo G seria o ovo de Páscoa no tamanho de meio quilo, né? 500 gramas. Mas, Tavis, o que você quer dizer com esse tamanho aí de 250 gramas? Eu vou explicar pra vocês. Esse aqui é 250 gramas. O que quer dizer que a nossa casca de chocolate vai ter 250 gramas. Não necessariamente o ovo completo. Não é porque a casca tem 250 gramas que o seu ovo vai ter 250 gramas. O seu ovo pode ter mais, né? Pode ser mais rechonchudo. Por isso que a terminologia do PMG é bem interessante. Porque aí você vende o seu ovo no tamanho P. Esse é o seu ovo tamanho P. Não importa quantos gramas ele tem. É o seu ovo tamanho P. Eu falo isso desde o meu primeiro curso de Páscoa. E realmente as minhas alunas acabam tomando esse caminho. Porque ele é o mais fácil de você seguir e de oferecer os seus produtos pros seus clientes. E o que você sabe quando você define isso? Que o seu ovo P tem 250 gramas de chocolate. E o seu ovo M tem 350 gramas de chocolate. Sim, só de chocolate. Então o nosso segundo passo é calcular quanto custa 250 gramas de chocolate, 350 ou 1.000 kg de chocolate. Depende aí do tamanho da sua casca. E aí é regrinha de três simples, né? A conta mais utilizada no mundo. Eu vou fazer aqui com valores aproximados. Faça com os valores da sua região, tá? Não utilize os meus valores que eles podem ser diferentes do seu. Vamos supor aqui. 1 kg de chocolate me custou 22 reais. 250 gramas de chocolate vai me custar X. E o valor de X é igual a 250 vezes 22 dividido por 1.000. 1.000, né? Que é 1 kg de chocolate. E aí eu chego ao valor de 5 reais e 50 centavos. Esse valor seria o custo da sua casca de 250 gramas. Seria. Porque chocolate tem muito desperdício. Sempre que você tá trabalhando aí com chocolate, ele fica um pouquinho na espátula, fica um pouquinho na tigela, fica um pouquinho nas formas. Então essa taxa de desperdício a gente coloca junto dos gastos incalculáveis. Então a esse valor de 5,50 eu vou somar 25%, que é referente aos gastos incalculáveis. E aí você faz direitinho na calculadora, 5,50 mais 25% igual a 6,87 reais. 6,87 reais é o custo de chocolate que você vai ter para fazer um ovo de 250 gramas ou tamanho P, que é como a gente vai chamar. E aí você vai fazer isso para todos os outros tamanhos também, né? Para o M e para o G. Regra de 3 mais 25%. E aí vamos chegar aos seguintes valores. O P, 6 reais e 87 centavos. O M, 9 reais e 62 centavos. E o G, que eu não tenho aqui, 13 reais e 75 centavos. E aí com esse custo feito, você já consegue ter o preço, né? Da sua casca de ovo para vender, do seu ovo simples, tá? Sem recheio, sem nada. Por quê? É só pegar esses três valores que a gente encontrou e multiplicar por três. E aí teremos na casca P o valor de 20 reais e 61 centavos. Na casca M, o valor de 28 reais e 86 centavos. E na casca G, o valor de 41 reais e 25 centavos. Pronto, você já sabe por quanto você vai vender cada uma dessas cascas. O terceiro passo dessa grande descoberta do quanto que vai custar e quanto você vai cobrar pelo seu produto, é calcular o valor do recheio separadamente. Por quê? Quando você tem o valor das cascas já definido, você calcula o preço do recheio separadamente. E depois é só você somar casca e recheio. E aí a conta é semelhante, basicamente mais uma regra de três. Você vai pegar todo o seu recheio pronto, vai pesar ele todinho e vai ver o quanto ele te custou. Vamos supor que o seu recheio rendeu 800 gramas e te custou 6 reais. E para um ovo tamanho P, você utilizou 150 gramas de recheio. Então a gente vai fazer a mesma regra de três. 800 gramas te custou 6 reais. Então, 150 gramas vai te custar X. X é igual a 150 vezes 6, dividido por 800. O valor de X é de 1,12 reais. Aqui nós também acrescentamos os 25% referente aos gastos incalculáveis, chegando ao valor de 1,40 reais. E esse é o preço de custo do seu recheio. Para saber o preço de venda, você já sabe, né? É só multiplicar por três. Então o nosso valor final do recheio no ovo de Páscoa é de 4,20 reais. Esse é o custo do meu recheio P. Lembrando que esse custo varia de recheio para recheio, tá? Você tem que fazer as contas do seu próprio recheio e saber o quanto você vai utilizar dentro do ovo. E aí você vai fazer as mesmas contas para o recheio no tamanho M e para o recheio no tamanho G. Aí para fazer o quarto passo, é muito importante que você tenha uma tabela. Você monte a seguinte tabela dessa maneira. Uma coluna com o preço das cascas e uma coluna com o preço dos recheios. E aí você pode ter várias colunas de recheio. Recheio 1, brigadeiro, recheio 2, ganache, recheio 3, beijinho, blá blá blá. Assim por diante. E aí para calcular o preço final do seu ovo de Páscoa, é só você calcular o preço da casca mais o preço do recheio. Então você sempre vai utilizar duas colunas. A coluna da casca e a coluna do recheio que você quiser. Para finalizar, esse nosso ovo aqui tamanho P com a casca mais o recheio ficou no valor final de R$24,81. E aí nesse valor final você acrescenta o valor integral da embalagem. Aí depende da embalagem que você for escolher. Se for uma mais cara ou se for uma mais barata. Aí você coloca o valor integral, tá? Na embalagem a gente não ganha em cima. A não ser que você tenha feito a embalagem. Aí sim pode ganhar em cima dela. E qual a grande vantagem de fazer assim? Eu sempre ensino assim para as minhas alunas, porque para mim essa é a maneira mais fácil de você conseguir enxergar o ovo de Páscoa como ele é. O preço do ovo de Páscoa e o quanto você vai cobrar. Porque dessa maneira você calcula apenas uma vez o valor das suas cascas. E depois você só vai acrescentando os recheios. Assim você consegue montar a sua tabela perfeitamente. Quero saber se você conhece alguma outra maneira de fazer as contas de ovo de Páscoa. E se você conhece uma que você acha mais fácil, compartilha aqui com a gente nos comentários. Porque assim você pode ajudar mais pessoas a chegar no estado perfeito. Essa eu tenho certeza que vai ser a melhor Páscoa da sua vida. Agora me conta, depois de você fazer suas próprias contas, né? Para saber quanto que vai custar o seu ovo de Páscoa e por quanto você pode vender, você se sente mais poderosa. Você quer também empoderar alguém da sua família, do seu trabalho? Então pega o link aqui embaixo na setinha e compartilha naquele grupão do WhatsApp. Na Páscoa 2020, faça diferente, não compartilhe fake news. Compartilhe um bom conteúdo para se ganhar dinheiro. E aí depois que você fizer esse passo a passo e descobrir qual preço que você vai vender, vamos combinar uma coisa? Volta aqui nesse vídeo e comenta bem grandão assim, ó. Eu fiz! Essa Páscoa é minha! A Tabs quer ter orgulho de você, é pequena, é meu pequeno. Então deixa eu me orgulhar, mostra aqui para mim o que você está fazendo direitinho. Comenta aqui embaixo que eu quero saber de todos vocês. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.